Fala galera, aqui é o BotoCaraBotanPlayer com um novo jogo, galera, um jogo MOBA. Minha primeira experiência com o MOBA, tá? Um jogo que me chamou a atenção, que ele está totalmente em português, tanto a escrita quanto a dublagem, tá? Eles vão falando em português e eu achei isso incrível, eu falei, vou trazer esse game pra galera, tá? Se você não baixou, tem link de download na descrição, tanto pra Android quanto pra iOS, o jogo é muito leve, vai rodar em basicamente todos os aparelhos. Eu acabei de abrir aqui e vou acompanhar com vocês aqui, ó. Vamos seguir, vamos ver o que ele tá falando. Esses que são os Minions, né? A gente vai atacar ele. Dá porradão neles aí. Tá sentindo? O que consegue fazer com todo esse poder? Então a gente matou ele, galera, e ganhou um poderzinho aqui, ó. Ah, agora vamos usar, ó. Ah, já usamos o poder dele, ó. Vai aparecer mais, vamos detonar ele aqui. Meu poder, meu poder. Ó, liberei um outro, ó. Vamos detonar ele, vamos usar aqui meu skill. O ouro pode ser forjado e transformado em equipamentos? Então, aí falou que o ouro que a gente ganha matando eles, galera, vira equipamentos. Ó, que deve ser ela, ó, que tava falando comigo, ó. Vamos detonar aqui. Vamos usar meu poder. Beleza. Então, galera, a gente tem que atacar as torres místicas, tá? Tem que ter cuidado com as torres, porque quando a torre estiver em vermelho, ela vai atacar. Então a gente tem que sair dela. Então a torre prefere atacar os Minions do que os heróis, né? Então, ó, tá atacando. Então, enquanto isso, ó, tô usando minhas porradas aqui. Já vai destruir ela. Beleza, ó. Ganhei mais um poderzinho aqui, ó. Mas esse aqui ficou mais forte. Deixa eu pegar um pouquinho aqui e ficou mais forte. Dá um poderzinho ali, ó. Beleza, ó. Mais uma habilidade que a gente aprendeu. Ó, agora é a grandona, a grandona, ó. Vamos ver se ele detonou nessa aqui, hein? Ó, já tá morrendo aqui. Então aqui, galera, deu vitória, né? Nós quebramos a torre principal. Agora, galera, vai ser a partida online, tá? Já tá esperando os jogadores ali, que ele antes foi ensinamento, né? Começou aqui. Vamos, vamos embora. Vamos seguir essa daqui, ó. Deixa eu pegar minhas habilidades aqui. Ó, meus minos já estão aqui, ó. Já estão aqui, ó. Vamos detonar eles. Dá porrada aí. Deixa eu comprar minha defesa aqui. Vamos ver. Ó, matamos primeiro ali. Beleza. Vou comprar aqui ataque. Liberar mais uma habilidade aí, ó. Epa, tem muitos aqui, tem muitos aqui, tem muitos aqui. Tem muitos aqui. Minha vida, minha vida. Voltou, 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 voltou. Vamos ajudar ele, vamos ajudar ele a pegar esse daqui, ó. Vai, volta, mata. Nossa senhora. Matei ele na... Um inimigo foi derrotado. Não errei. Ó, aquela habilidade ali que eu apertei encheu um pouquinho da minha vida, né? Mas foi só um pouquinho. Vamos subir aqui minha habilidade. Morri, morri, morri. Ó, tem um tempo aqui que deve ser pra mim voltar à vida, né? Ó, voltou. Pelo menos voltou ali com... Com o meu mesmo personagem, ó. Vou comprar aqui a botinha aqui, que ele deve ser mais rápido, ó. Ficou até um pouquinho mais rápido mesmo, hein? Ó, vamos detonar esses minis aqui. Olha aqui esses bichos feios. Ai, morri. Sai fora. Ó, voltou ali, ó. Ih, rapaz. O cara aí, o cara ali, ó. Tá na vida, tá na vida. Já era. Ih, rapaz. Me atacou, me atacou. Deixa eu atacar os minis aqui, ó. E vamos pegar essa habilidade aqui, ó. Isso aí. Eu tô nessa torre. Eu tô na torre. Enquanto a torre ataca os minis ali, ó. Ih, rapaz. Já tem... Ih, rapaz. Tem dois aqui comigo. Tem dois comigo. Tem dois comigo. Retorna esse minis. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Me ajuda aí. Mata esse cara. Mata esse cara. Já era, já era, já era, já era, já era. Enche a habilidade, enche a habilidade. Vamos lá. Vamos detonar essa torre aqui. Vamos detonar a torre. E os minis deles estão ok. Estão chegando ali, ó. Estão chegando junto. Chegou mais um. Vamos, rapaz. Deixa eu pensar aqui pra subir minha vida. Vamos comprar ataque. Vamos comprar a botinha aqui. Eu tô comprando. Ih, rapaz. Tô esquecendo de aumentar minha habilidade ali. Dá porradão. Ih, rapaz. Que confusão que foi. Meu Deus do céu. A minha vida... Ih, morri. Eu nem vi que minha vida tava acabando, tá? Eu nem vi. Beleza, beleza. Beleza. Vou voltar. Galera, lembrando que é a minha primeira experiência com MOBA. Então, me perdoa aí que a gente tem que aprender o jogo, hein. Deixa no comentário se vocês gostam desse estilo de jogo. Olha esse camarada aqui. Vamos detonar esse camarada aqui, ó. Vocês estão aí sozinhos aí. Não fica sozinho não, senhor. Aqui é perigoso. Isso aí, ó. Conseguimos umas graninhas, ó. Consegui as graninhas aqui. Vou comprar mais proteção pra mim. Beleza. Vamos longe da isso aqui, ó. Vamos longe da isso aqui, ó. Detona isso aí. Isso aí. A gente derrota mesmo. Aqui a gente derrota os inimigos. Aqui a gente é do mal, filho. Usa a skin aí. Já era todo mundo. Vamos lá. Vamos detonar isso aqui, ó. Vamos levar essa torre. Isso aí, ó. Isso aí. A gente tá o quê? A gente tá do mal, filho. A gente tá detonando mesmo. Detona essa torre aí também, ó. Detona essa torre. Ó, os minis deles ali tão chegando, ó. E tão chegando mais inimigos também, ó. Nossa senhora. Nossa senhora. Deixa eu dar uma recuada. Ih, ó, pá. Me paralisou ali. Enchei minha vida aqui. Sai fora, minis. Sai fora, minis. Nossa senhora. E tem os cada time dele que tá ali, ó. Querendo que. Me deixando entrar, ó. Seu time destruiu uma torre. Ih, ó, pá. Destruiu uma torre. Ih, minha vida aqui tá baixa, velho. Minha vida tá baixa. Isso aí, ó. Vamos atacar essa torre aqui. Eu tô nessa torre. Ih, rapaz. Vida aqui tá o quê, ó. Tá lá embaixo, né. Vida aqui tá lá embaixo. Eu quero matar esse cara aqui, ó. Esse cara tá muito folgado. Mata esse cara. Aí. Matamos esse cara. Vamos pegar aqui mais força aqui pra nós. Ih, rapaz. Agora que eu vi que esse outro aqui a gente traz era o time adversário. Meu Deus do céu. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso aí, rapaz. Os caras tá o quê? Os caras aqui tá zangados. Minha vida ali, ó. Tá, tá aqui. Tá no pingo. Tá no pingo final. Ih, rapaz. Ó. Esse cara tá o quê? Esse cara tá querendo me matar. Ih, rapaz. E vai conseguir. Esse só é óbvio. Juntou todo mundo no balta. Juntou todo mundo no balta. Ih, rapaz. Foge, 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 foge. Vou subir minha vida aqui, ó. Ih, rapaz. Meu Deus do céu. Ah, eles estão tacando aí o balta ou o quê? O que vocês tão fazendo aí? Boa cabeça. Ó, e falou que é a cabeça dela. E eu entrei numa briga aqui, ó. Nem sei, ó. Confusão. Me matou. Mas dei muita porrada neles. Não ficou barato isso não, filho. Ó, parece que tem uns inimigos aqui, ó. Que eles vão o quê? Eles vão tomar. Vai tomar. Esse aqui vai tomar. Toma um porradão aí. Toma um porradão. Você derrotou um inimigo. Derrotei um inimigo. Vamos derrotar esse aqui também, ó. Me dê coisa boa. Beleza, beleza. Eu sei que derrotando esses camaradas aqui, ó. A gente ia ganhar as coisas boas. Vamos lá, vamos lá. Detona ele aí. A gente ia ficar mais forte, né? Sai fora, sai fora. A gente ainda tem que aprender o que faz o quê aqui, ó. Beleza. Isso aí, isso aí, isso aí. Tranquilo. Ó, inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Eu acho que não dá pra me entrar nessa torre sozinho, né? Os minis já tá comigo. Os minis já tá comigo. Então, vamos lá. Beleza. Vamos entrar nessa torre. Vamos entrar nessa torre aqui. Vamos lá. Vamos detonar nessa torre. Isso aí, ó. Deixa eu subir aqui. Habilidades ali subindo. Ih, rapaz. Chegou um herói ali. Ih, rapaz. Agora eles estão me atacando. Eles estão me atacando. Eles estão me atacando. Não funciona. Ih, o que que faz? Deixa eu subir minha vida. Subir minha vida. Você derrotou um inimigo. Isso aí. Que derrota mesmo. Vai lá, time. Vem me ajudar, time. Isso aí. Não sou senhora. Que pancadão que tá rolando aqui. Pancadão. Nossa senhora. Agora eu tomei. Agora eu tomei. Ah, eu vou morrer de novo. Vai lá, velho. Vai lá, time. Vem me ajudar. Ih, rapaz. Joguei skill ali do lado errado. Vem cá, bicho feio. Vem tomar. Tomei. Ah, vem fugir do balta não, velho. Seu time destruiu uma torre. Ó, meu time destruiu uma torre. Então vamos embora. Cadê? Bate nesse aí. Bate nesse aí. Ih, vou morrer. Morrer. Dorminando. Isso aí. Morradão. Morri de novo. Ó, revivemos aqui, ó. E já matei 16, hein. Vamos chegar lá na frente. Eu vou pra esse canto aqui, ó. Porque tem um camarada lutando ali, ó. Ih, rapaz. Vamos detonar isso daqui, ó. Detona aí. Detona esse camarada aí pra gente ganhar as paradas. Mata ele aí. Mata. Mata. Quero ficar mais forte. Detona ele aí. O que eu curti é que tá em Português. Isso aí é da hora. Ó. Cadê? Tinha um camarada aqui pra me atacar. Puxa senhora. Mas detonou ele ali que foi a maravilha, hein. Beleza. Vamos quebrar essa torre aí. Vamos detonar essa torre. Sobe, meu levo. Isso aí. Mais uma torre, hein. Mais uma torre detonada. Vamos detonar essa daqui também. Regaça essa torre aí. Isso aí, ó. Tamo quase até levando a torre dessa tudo já, galera. Beleza. Ó os minas aqui. Detona esses minas aí. Detona esses minas. Tamo o quê? Tamo fortão, né. Vamos lá. Agora vamos pra torre principal. Vamos pra torre principal. Vamos pra torre principal. Eles tão o quê? Me detonando, né. Estão me detonando. Ah, rapaz. Recua, 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 recua. Recua, recua, recua. O inimigo foi derrotado. Isso aí. Vamos continuar, vamos continuar. Detonamos a torre deles. O jogo é da hora, galera. É muito divertido. Lógico, tem muita coisa pra aprender ainda, né. A gente foi detonando todo mundo. Tem que ver aqueles bichinhos aleatórios que eu detonei. Que alguns vai dar atributos a mais. Buff, força. Tem que saber qual item tem que comprar pra ficar mais forte. Quanto mais forte você é ficando na partida, mais fácil vai matando os inimigos. Aí eu matei 18 na partida. Os outros mataram 6, 4, 3, 2. Sensacional. Lembrando que link de download tá na descrição. Tanto pra Android quanto pra iOS. Deixa lá os seus comentários e baixe também, tá? Muito obrigado. Eu sou o Malto e vejo no próximo ano.